E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá... Monstro, porque hoje nós vamos matar o boss, galera, vamos matar o Sirico Cãibra com toda a raiva, rapaziada. Mas antes de começar aqui, ó, brota o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, dá essa moral compartilhando o vídeo com o amigo de vocês. Rapaziada, é muito importante dar o like, arrebenta aí, galera, dá essa moral pro Tubarão. Outra coisa importante aí, ó, aí embaixo, primeiro link na descrição, o jogo novo que eu tô trazendo aqui pro canal. Que jogo sensacional, rapaziada. Se você ainda não viu, cola aí embaixo depois desse vídeo, beleza? Vambora aqui, que o couro vai comer agora. É o ambiente do boss, cara, é o ambiente do boss. Chegamos, chegamos aí. E vamos ver, galera, vamos ver o tempo que a gente vai levar pra matar ele, tá? Eu sei que com o Godzilla foi rápido, mas vamos ver com esse candango aqui, cara. Vamos ver com esse candango aqui. Beleza, errou. Errou, errou. Opa, baixei a posição. Boa, dei um porradão nele aí, ó, show. Vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui. A gente não vai comer por enquanto, que a gente vai deixando a comida ali, né? Opa, 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 acertou, já era. Quando acerta ele, quando acerta ele fica felizão, mete o pé, né? Boa, desce aí, tuba. Sobe, isso. Chama ele, chama ele, chama ele, Léo, chama ele. Ó, errou. Ah, ó. Errou. Cara, não foi, cara. Porra, que sacanagem, cara. Porra, tava com a vitória na mão ali, hein. Você viram isso? Ah, a vida já indo embora do Léo. Porra, o Léo também tá, porra, um fracote de fodido, mano. Ó, e acertou a gente. Aí, ruim é esse quando ele dá um porradão na gente, ó. Porra, esse bocão do Léo aí também é foda. Beleza, show. Vambora. Acertou. Vem, mete o pé pra cá, tuba. Melhor local é esse aqui, ó. Come aí. Isso aí, ó, show. Vamos ver se ele vem. Vamos ver se ele para aqui. Se ele parar aqui, a gente mata ele, galera. Se ele parar aqui, a gente mata ele. Beleza. Vambora. Ó, errou, errou. Errou. Toma. Dei uma aqui, ó. Vamos comer aqui, ó. Beleza, show de bola. Vamos lá. Vamos lá, tuba. Vamos lá. Vamos chamar ele aqui, ó. Pega a tartaruguinha. Pega esse peixinho aqui, ó. Show. Chamamos ele. Caraca, ele também não para quieto, malandro. Parece até um... Porra, vai estar com formiga na bunda. Boa, senhor. Opa, errou. Vambora. Caraca, malandro. Não morre, não? Três porradas já dei nele, malandro. Que isso, cara? Era para ele já ter morrido, não era não, rapaziada? Deixa aí nos comentários aí. Ah, o mascote pegou ali. Boa. Pega ali o sirizinho ali. Vamos encher aqui, ó. Opa, sobe. Errou, errou. Errou, errou. Ai. Será que eu fiz errado? Acertou, mano. Acertou. Aí é ruim. Quando ele acerta assim, é ruim. Ó. Se ele errar agora, vem. Puta que pariu, tuba. Caraca, malandro. Que bichinho é esse, mano? Aí o Léo também. Pô, o Léo aqui não senti firmeza no Léo não, galera. Na moral, não senti firmeza no Léo. Ó, 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 ó. Vamos lá. Come aí, ó. Boa. Ah, dei mole, cara. Dei mole aqui, ó. Dei mole legal aqui. Boa. Vambora aqui, ó. Come aqui, ó. Porra, acertou de novo, mano. Ih, moleque. Tá difícil, galera. Tá difícil. Vambora. Errou. Errou, errou. É agora. Ah, ai. Ha, ha, ha. Que isso, malandro? Que... Que siri maldoso, cara. Vambora, vambora, Léo. Sobe. Opa, errou. Errou, errou. Ah, tuba. No último tapa, malandro. No último tapa. Que isso. Pega aí, ó. Boa. Ó, comemos aqui, hein, galera. Comemos aqui. Vambora. Não vamos dar mole agora, não. Agora não vai dar mole, não. O problema é que a nossa vida tá indo embora. Esse é o problema. Nossa vida tá indo embora. Beleza. Show de bola. Come aí. Come aí, ó. Aí sim. Opa. Pega aí, ó. Isso aí. Vamos encher nossa vida aqui? Ah, pá. Não tem comida, cara. Esse que é o problema daqui. Se você não matar logo ele, você se lasca, cara. Que tu fica sem comida. Vambora. Opa. 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 Que isso, rapaziada. Porra, Léo. Hi, hi, hi. Agora já era. Não vai dar. Que isso. Boa. Comeu aqui. Errou, errou. Errou. Acertou. Ah, acertou. Porra. Parece que a mão dele da esquerda é mais poderosa, né? Parece que a mão da esquerda é a mais bolada. Opa. Agora sim. Agora enchi a vida. Agora enchi a vida. Agora ele vem. Boa. Acertou, miserável. Caraca, mano. Que demora é essa, hein? Pega aí, ó. Boa. Pega aqueles dois peixinhos ali. Tá bonito. Peguei aqui, ó. Vambora. Vamos ver se ele vai acertar a gente aqui, ó. Ó, errou, errou. Errou. Ó. Ah! Demorei pra matar esse puto, rapaz. No ferro, moleque. Que isso, cara? 100 minutos pra matar ele? Tá louco, rapaz. Tá louco. Vambora. Vamos dar continuidade aqui na nossa gameplayzinha aqui. Hi, 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 hi. Ah, moleque. Não tem boy certo pra gente não, rapaziada. Não tem boy certo pra gente não. A gente detona mesmo. Beleza. Aí, ó. Pega o violão aí. Vambora. Quebra tudo aí. Tubarri, tubarri, moleque. Ouro aqui pra gente aqui. Febre aí, ó. Boa, garoto. Pega esse... Isso aí, rapaziada. Isso aí, ó. Pega tudo. Tem direito aqui. Vambora. Apesar que nossa vida já tá zoada, né, cara? Perdeu muito tempo ali. 6 minutos é crucial aqui. Beleza. Show. Caraca, malandro. Que isso, rapaziada. Brota o like, hein. Brota o like. Esse foi cansativo, hein. Que isso. Demorei, mas matei. Vambora. Ih, olha lá, olha lá, olha lá. Já tem até o Godzilla aqui, malandro. Pra vocês terem ideia, ó. Não, aí não. Aí não. Aí não vem. Aí não vem, ó. Peguei ali, ó. Show. Show de bola. Cadê o Godzilla? Vamos pegar esse filhado da mãe? Ah, toma. O Godzilla parece até uma rã, malandro. Parece até uma rã quando a gente pega ele. É, moleque. Boa, boa. Show. Caraca. Aí, pegamos bastante coisa aqui, hein. É, moleque. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Pega aí, geral. Grita, bebê. Grita. Isso aí. Boa. Vamos subir aqui, ó. A caixa do dia aqui, rapaziada. A caixa do dia. Tá maneiro. Vambora. Boa, garoto. Não vou entrar aqui, não, hein, galera. Não vou entrar aqui, não. Caraca, nem vi qual foi aquele que eu peguei, hein. Nem vi qual foi aquele que eu peguei. Mas não tava na febre de ouro. Vambora. Isso aí, ó. Tudo isso aí, ó. Pega aí, ó. Pega esses mergulhadores safados aí. O bom é que ele é bocudo, mano. O bom é que ele é bocudo, né. Pega geral mesmo, ó. Essa peca todo mundo aí. Não deixa passar nada, mano. É boca gigante. Vambora. Bastante vida ainda. Agora a gente tá com vida. Uhul, moleque. Joia, joia, né. Joia, joia. Vambora. Já peguei esse obocarra. Ih, lago nesse. Caraca, peguei todos já. Não, acho que eu não peguei o Léo. Peguei, ó. Destruidor de mundos. Vambora. Cadê o Léo? Só falta o Léo pra gente completar. Mas o Léo é nosso, então a gente não conta, né. Já peguei todas as criaturas do jogo. Ó, o megalodonte aí, ó. Boa, tuba. Quebra tudo. Uhul, uhul. Aí sim, garoto. Aí sim. Desce aí. Volta aqui, ó. Boa. Não deixa passar nada. Essa parada de ouro aqui é muito bom, cara. Já tomo com 18k de ouro aqui. Isso aí. Ih, moleque. Pega aí, mano. Pega aí. Bora. Descer aqui, que aqui tem sempre o... Uns puto boladão aqui, hein. Lago Ness a gente não pega. Peguei o Sr. Bocarra. Peguei o Lago Ness. Beleza. Peguei o homem cara de peixe. Peixe cara de homem. Aí, ó. Godzilla aqui, ó. De novo. Beleza. Tá bonita a parada. Aqui tá insanidade, né. Joia pra gente. Aí sim, garoto. Aí sim. Vamos limpando o mapa todinho aqui, ó. Cá em cima. Ah, moleque. Caraca. Ele é boladão, né. Que isso. Bora. Quebra, tuba. Isso aí, garoto. Isso aí. Vamos voltar aqui. Aqui embaixo aqui. Vamos limpar tudo que tem nessa área aqui, galera. Vamos limpar tudo que tem nessa área aqui, ó. Peguei o Destruidor de Mundos. Pô. Quero destruir esse puta aqui, mas não consigo, malandro. Aí. Boa, garoto. Aí sim. Aí sim. Destrói geral. Vamos embora. E olha lá. Cadê os peixes daqui? Cadê os peixes daqui, ó. Peguei o... Megalodon, né. Vamos embora. Vamos descer aqui, rapaziada. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Aqui também tem uns peixes bolados aqui pra cá. Olha ele aí, ó. Que peixe feio, malandro. Olha lá. Peguei o Léo. Peguei o Léo. Pô. Aí sim. Já completei a nossa gameplay, rapaziada. Peguei até a dentadura, malandro. Até a dentadura. É, rapaziada. Vou encerrar nosso vídeo por aqui, hein. Missão dada, missão cumprida. Matamos geral. E ainda pegamos o... O Léo. Todas as criaturas que nós pegamos. Senhor bocá, geral. Papaizão. Então espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, galera. Um abração. Fui.